Quem pesquisa, compra na Semi Novos Localiza, é claro. E olha só que bacana, essa loja enorme. Aqui o pessoal da Zona Norte vem pra cá na Auto Balgarde, que tem Semi Novos Localiza pra você aproveitar e outros endereços também. E olha as vantagens. Primeiro, carros com baixíssima quilometragem. Parece, tem cheirinho de zero quilômetro. Pneus, super, pneus novos. Gente, são carros poucos rodados. E lembrando que você pode trazer o teu comparaço de pagamento. Vai ser super bem avaliado e você vai trocar por um carro da Semi Novos Localiza. Vamos de oferta? MobiLike 2022 por R$ 50.990. Pode pesquisar, é uma super oferta. Agora, pra quem trabalha com aplicativo, esses dois carros subiram de categoria. O Argo foi pra Select, ó. 1.0 Flex 2022 por R$ 59.990. Se sobe de categoria no aplicativo, vai ganhar mais. Quer trabalhar como Black? C4 mudou de categoria também. Cactus, Fuel Business 1.6, automático, 2023. Por R$ 77,990. O IPVA 2024, total pago pela Semi Novos Localiza. Economia no seu bolso. Carros com baixíssima quilometragem. E o preço desse, então? Olha só, presta atenção. Renegade Longitude 1.3, motor turbo, automático. Motor top, 2023. A tabela FIP, R$ 126 mil. Mas você vem na Localiza, você compra por R$ 111,990. Tá barato demais esse carro. E a Tracker Premium 1.2 Turbo Automática 2023. Esse carro completo com teto. É top de linha. Por R$ 120,990. Então, traz teu carro com parte de pagamento. Vai ser muito bem avaliado. Você não vai pagar o IPVA 2024. Carros pouquíssimos, com a quilometragem baixinha. Cheirando zero quilômetro. O Semi Novos Localiza, aqui na Auto Balgarde, número 1.300. Gravando nessa loja linda aqui. Tem também outras para você aproveitar. Entra no site. Vem para a Semi Novos Localiza e não esqueça de trazer o seu carro. Eles estão garantindo a melhor avaliação do mercado. Num carro mais barato e novinho, está faltando você. Quem pesquisa, compra na Semi Novos Localiza. O Semi Novos Localiza.